Este é o ano eleitoral e no Piauí as inscrições para mesários voluntários já estão abertas. As inscrições podem ser realizadas no site do TRE Piauí. Vamos acompanhar. Fabiana é mesária há 10 anos. Ela se candidatou para ser voluntária e todo ano é convocada. Ser mesária é importante porque é um meio que a sociedade tem para contribuir com o processo eleitoral. Também acompanhar, fiscalizar, porque a gente está lá desde o momento, desde que abre as urnas, antes mesmo de abrir a gente já tem que estar lá. E só saímos, a equipe só sai depois que termina todo o processo, que é desligada a urna, que é entregue à mídia. E também é uma maneira de garantir a questão do voto democrático. Todos os voluntários passam por um treinamento antes do dia da votação. Antigamente os treinamentos eram presenciais, eles escolhiam um local e a gente ia por duas vezes. Hoje em dia não, é online. Eles mandam o endereço da plataforma, a gente acessa e faz um curso. E faz o curso e no final a gente tem o resultado. Nos dias de eleição, os mesários recebem os eleitores. Colhem e conferem as assinaturas no caderno de votação. Daí liberam a urna eletrônica para que as pessoas exerçam o direito ao voto. Também são responsáveis por manter a tranquilidade na sessão eleitoral do início ao fim da votação. Todo eleitor ou eleitora com mais de 18 anos que esteja em situação regular na justiça eleitoral pode se candidatar para ser mesário voluntário durante as eleições de 2024. As inscrições já podem ser realizadas pelo site do TRE. Basta que você seja eleitor, tenha mais de 18 anos, basta você acessar o site do TRE Piauí www.tre-pi.jus.br Você se cadastra como mesário voluntário, mas você vai receber uma notificação pessoal do seu cartório confirmando que o seu pedido de inscrição foi aceito e que você foi nomeado como mesário. Além disso, você vai passar por um treinamento que pode ser na modalidade presencial ou na modalidade virtual, por meio do aplicativo do mesário. Ele fica disponível a partir do mês de agosto e vai geralmente até a véspera da eleição. Então você pode fazer esse treinamento EAD durante todo esse período. Além disso, se o seu cartório eleitoral resolver fazer um treinamento presencial, você vai ser notificado com a data desse treinamento. Além de contribuir para o fortalecimento da democracia, quem participa como voluntário tem direito a dois dias de folga no trabalho. Essa folga, sem perda de salário, também é garantida toda vez que o mesário presta um dia de trabalho à justiça eleitoral. Se você fizer o treinamento, trabalhar no primeiro turno e por acaso tiver um segundo turno, são três dias de convocação. Logo você terá seis dias de folga no seu trabalho. Além disso, no Piauí nós temos uma lei estadual que garante isenção em taxa de concurso público do Estado para quem atuar como mesário. Temos também convênio com diversas faculdades e aí aquele mesário que for estudante universitário pode utilizar o trabalho como mesário como atividade extracurricular para a conclusão do seu curso superior.